O Jeronão, curtindo uma de ponteiro, fez a jogada, Léo Moura, dentro da área, tem perigo, a conclusão pro gol! Gol! Do Grêmio! É o gol do título, é pra fechar a ponta! Faz a jogada do Grêmio de novo, o perigo, o golaço! Gol! Gol! Do Grêmio! Um golaço! Alisson, uma pintura, uma cacetada, uma bucha, quem sabe pra ir pra decisão do Prêmio Busch, você rever a categoria do Alisson. Meteu no ângulo do Marcelo Pitol, todos os ângulos, pra você conferir. Alisson, que golaço Alisson, vai pro prêmio Busch, gol do Grêmio, dois para o Grêmio, zero para o Brasil. Chega de novo o tricolor com o perigo, Léo Moura vai fazer! Gol! Do Grêmio, campeão gaúcho de 2018, Léo Moura! Léo Moura mete na rede! Que passe, que lançamento! O Léo Moura como um centroavante, com tranquilidade, dominou, tirou do alcance. Fez a jogada, Léo Moura, dentro da área, tem perigo, a conclusão pro gol! Gol do Grêmio! Faz a jogada, o Grêmio de novo, perigo, golaço! Gol do Grêmio, um golaço! Alisson, uma pintura, uma cacetada! Chega de novo o tricolor com o perigo, Léo Moura vai fazer! Gol! Do Grêmio, campeão gaúcho de 2018, Léo Moura! Cruzou, a bola foi pro Leonardo Moura, chegou na área, tocou, Alisson, gol! Gol! Cícero! Gol! Gol do campeão, 5x0 no agregado, Grêmio, parabéns torcedor do Grêmio, parabéns torcedor do Grêmio! 5x0, Grêmio campeão, 35 minutos, Cícero, o nome do gol, o Grêmio fez... Deu para Tony Anderson, dominou, procurou passar pelo marcador, passou, se meteu para a área, bateu, gol! 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 Alisson! Alisson! Golaço do Alisson! Golaço do Alisson! Pé direito na bola, 39 minutos e meio, agora no agregado tá 6x0. O Grêmio, o Grêmio despacha o Brasil, o Grêmio faz goleada lá, carrenado, olha a bola, Leonardo Moura livre, gol! 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 O que eu vi agora é cinematográfico, o toque por cima do capitão Michael, que categoria, me lembrou Didi lá em 1958, eu era menino, eu usava calções curtos do bairro da glória e vinha Didi fazer agora o que o Michael fez! Deixou Leonardo Moura na cara do gol, ele desviou do goleiro e fez o gol, um lançamento estupidamente maravilhoso, um lançamento de campeão, o Grêmio é campeão, 7x0 no agregado, o Grêmio faz certo! Ali o Léo Moura, o Léo Moura entregou para Jeromel, Jeromel calibra para cruzar, cruzou para Alisson, para Léo Moura, foi para o fundo, bateu para trás, direto e gol! Cícero! É campeão, é campeão Cícero! Cícero! Há 36 minutos de partida, a bola chega na frente de Cícero e solta o torpedo para o meio do gol e estufa os cordéis da Cidadela Chamante! No dia 8 de abril, às 17 horas e 45 minutos, o Grêmio está registrando na cidade de Pelotas o seu 37º título estadual, Cícero! A rede ainda está balançando, balançando! E agora vem comigo, as bandeiras tricolores estão tremulando, tremulando, tremulando o torcedor do Brasil! O Val, o Val chutou em cima do Everton, o Everton tocou para o Cícero, o Cícero desceu agora e esqueceu pelo lado esquerdo para Alisson, desvencila-se de Valdemir, vai para a área, bateu direto! E que gol! E que gol! Alisson, o Mineirinho de fora da área de pé direito, no ângulo esquerdo de Marcelo Pital, aos 39 minutos de partida, sacramenta o título do Grêmio! O Grêmio 37 vezes campeão gaúcho! A rede ainda está balançando, balançando e agora vem comigo! De novo as bandeiras tricolores estão tremulando, tremulando, tremulando o torcedor do Brasil! Lá no placar, 2 para o Grêmio, 0 para o Brasil! O Michael vai levantar, levantou na área, surgiu o Léo, olha o terceiro, colocou! Léo Moura! Léo Moura! Léo Moura! Há 44 minutos de partida, surge entre os zagueiros, recebe e desloca para o lado esquerdo do Marcelo Pital, e tem goleada também no jogo de volta! A rede ainda está Balançando, balançando Também, Léo Moura Agora vem comigo as bandeiras tricolores Estão tremulando Tremulando o torcedor do Brasil Lá no placar Três para o Grêmio Sete para o Grêmio Olha o Grêmio, entrou o Léo Moura na área Jogou para trás, tornando o São Mateus E é gol Se chegou Gol Do título O Grêmio é campeão gaúcho Cícero predestinado Entrou agora no time do Grêmio no lugar do Juan E a bola que cruzou toda a boca do gol Caiu no pé do Cícero E ele estilingou para o fundo da rede Trinta e seis minutos Olha o Alisson, fez a festa Bateu, golaço Gol Laço do Alisson De fora da área Um pombo sem asa Na gaveta do Pitão Para confirmar o título E agora é seis a zero na decisão No agregado Seis a zero para o Grêmio O título é do Grêmio O Grêmio já era campeão gaúcho E agora confirma Com um golaço Do tamanho do Grêmio Do tamanho da força do Grêmio E o Grêmio está fazendo Dois a zero No agregado Seis a zero Olha o Grêmio O Léo Morentro vai marcar Meteu Gol Gol No Grêmio Três a zero Já é goleada No campeão gaúcho Sete a zero Na soma dos dois jogos O torcedor pode comemorar Pode ir para a rua Pode fazer a festa O Grêmio é campeão gaúcho O Grêmio conquista O seu trigésimo Sétimo Para Jeromel Vai levantar para a grande área Preparou Jeromel Bateu o casante A bola é boa Cícero ajeitou para Léo Foi no fundo Tocou Agora o gol Capitão vai gol Cícero Colicou O campeão Cícero Cícero Para lá, para cá, para lá, para cá Tudo dentro da área do Brasil de pelotas Não teve para o Brasil Não deu para o Brasil Cícero, embaixo do gol Toca a bola para o fundo na rede Bringou, ganhou do primeiro, bateu, brigou Que gol! Do Grêmio! Um golaço do garoto Alisson Ele pegou uma bola pela ponta esquerda Centralizou, parecia o Everton Um chute atravessado no canto oposto do goleiro O Grêmio faz a 40 do segundo tempo Dois para o Grêmio, zero para o Brasil O Grêmio agora mais do que nunca É campeão do campeonato Gaúcho Mas as conquistas voltaram Entrou o Leopoldo, vai fazer o batera, gol! 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 Gol do Grêmio! Quanto agora, cada vez mais Faz o terceiro gol É a Moura! Os torcedores do Brasil do pelotas Não acredito Ele é tocar na cara Com o goleiro para trocar Deslocando o Marcelo Pidol É o Lula Faz o terceiro gol do Grêmio Agora criou o do Diário Voltou para o Michael Para o Jeromel Como se fosse lateral direito Vai cruzar Rasteirinho Que bolão Chegou Léo Moura na área Para trás Agora pintou Gol! Gol! Cicero Para o Grêmio 35 minutos e meio Do segundo tempo Depois do escanteio Jeromel cruzou A bola foi tocada Para o meio Jute cruzado Do Léo Moura E Cicero Está empurrando a bola Para o fundo da rede Para carimbar Mais uma vitória Do Grêmio no Galchão Duas vitórias na final Título garantido Gol tricolor Gol de Cicero 1 para o Grêmio 0 para o Brasil Petrucci O Grêmio recupera Com Cicero Ajeita na perna esquerda Tentou tabela Na perna esquerda Boa jogada Chegada perigosa Vem o chute de fora Da área Golaço! Alisson Gol! Gol do Grêmio! E um golaço de Alisson! Curiosamente Dois jogadores Que saem do banco Para fazer Os gols do título No jogo Do Beto Freitas Gol do Grêmio 2 a 0 Golaço do Alisson 39 no segundo tempo Se estava 5 Agora está 6 No agregado Em Petrucci Intermediária Tentou lançar A bola na área Chegou o Léo Moura Pintou o terceiro Gol! Léo Moura Do Grêmio 44 no segundo tempo 3 para o Grêmio 0 para o Brasil Petrucci A B.I.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.